Os primeiros kits de proteção contra o vírus ebola já chegaram a Londrina. São equipamentos para utilização dos profissionais de saúde, caso seja identificada alguma suspeita da doença na cidade. A ideia não é assustar, mas prevenir. Nesta mesa, está à mostra um equipamento de segurança. Cada kit é composto por um macacão, luvas, protetor facial, máscara, óculos, aventais impermeáveis, bota e sobrebota. Este é o procedimento de segurança, caso o ebola seja registrado na região. É um processo de organização e de fortalecimento da vigilância à introdução do vírus ebola. Pode ser que não aconteça, porém o Brasil tem que estar preparado, porque é uma emergência de saúde pública internacional. Temos países com epidemia, temos o risco de circulação desse vírus por todo o planeta, então o Brasil precisa se cuidar. O governo do estado, através de licitação, adquiriu 600 kits como este. Londrina, até o fim de semana, deve ter à disposição 60 equipamentos, caso haja necessidade de utilizá-los. O ebola é altamente contagioso e é transmitido pelo contato direto com secreções de uma pessoa doente, como saliva, lágrimas, fezes, urina, vômito e sangue. E a preocupação aumentou depois que o primeiro caso suspeito da doença foi identificado em Cascavel. Soleimani Bah, de 47 anos, veio de Guiné, país da África que está no centro do foco da doença. Lá o vírus já matou mais de 4 mil pessoas. Ele passou por exames que descartaram o vírus. Londrina já teve dois casos, ambos avaliados e descartados por uma equipe formada por servidores da Secretaria de Saúde e Hospital Universitário. Na sexta-feira, representantes dos 21 municípios da Regional de Saúde vão participar de um treinamento em Londrina. Tem todo um procedimento operacional padrão, para você colocar os equipamentos de proteção individual e para você retirar. Esse procedimento está previsto no manual de normas técnicas, está previsto nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. E nós estamos fazendo uma divulgação para todos os serviços de saúde e estamos capacitando as equipes que vão ser responsáveis pela primeira abordagem, pelo primeiro manejo de um eventual caso de suspeição de ebola.